O Partido Popular Socialista, PPS, realizou na manhã desta sexta-feira, na Câmara Municipal de Cajazeiras, um encontro regional com a participação de vários membros de cidades e circunvizinhas para serem referendados os presidentes das antigas comissões provisórias nos diretórios municipais. Em Cajazeiras, o vereador Juscinério Félix foi referendado como presidente municipal e coordenador regional da legenda. Presidindo o encontro, o presidente estadual da legenda e vice-prefeito da capital João Pessoa, Nonato Bandeira, aproveitou a oportunidade para confirmar o apoio do partido em Cajazeiras à pré-candidatura do deputado estadual José Aldemir a prefeito. Nonato ressaltou que o partido vem se fortalecendo no Estado com a ampliação de 27 comissões provisórias para 131 diretórios municipais. E em Cajazeiras, segundo ele, Juscinério Félix é o líder ideal para o diretório local por conhecer a realidade política do município. Juscinério vai comandar o PPS com poder para decidir sobre conjunturas e coligações para as eleições de outubro. São eleições municipais e nas eleições municipais decidem o destino do município quem faz política no município. Então quem decide o destino político de Cajazeiras são os companheiros de Cajazeiras, liderados tão bem aqui pelo companheiro Juscinário Félix. é quem vai dar o nome, é quem vai dar o tom. Assim como nas demais cidades onde tem os seus representantes parlamentares ou a presidência do partido. Não tem essa história de qualquer interferência de lideranças estaduais ou qualquer pônus puro. Então é um partido que hoje, mesmo não tendo uma grande estrutura de poder por trás, grandes prefeituras, governo de estado, em Brasília também, mas é um partido que tem uma história, uma organicidade, tem uma coisa chamada palavra. Isso conta muito na política nos dias atuais. Os terrorismos que foram feitos em Cajazeiras foi uma certa parte da imprensa influenciada por alguns líderes políticos maldosos dessa cidade e dessa região para tomar o partido da gente. Mas não nada disso, o partido é dos companheiros que estão em Cajazeiras e dos companheiros que assumiram a região. E muitas vezes, não nada, quase perdemos filiares. Foi porque eu fui conversar, fui garantir e você segurou sua palavra, nome de presidente e vice-prefeito. Então eu tenho que dizer que você é o cara. Você não quer o PPS para negociar. Você quer o PPS para fazer política nesse estado. Você quer o PPS para organizar pessoas e transformar essas pessoas em agentes políticos. Para mim não é uma surpresa aqui, não nada, poder estabelecer como critério no comando maior do partido da língua estadual, respeitando exatamente as decisões municipais. Porque só aqueles que entegam o município, só aqueles que vivem e venciam o município, é que sabem da sua peculiaridade. Sabe, naturalmente, das suas minúcias. E o donato respeita isso claramente, não só respeita, ele apoia na sua plenitude a decisão dos companheiros do partido do município. Isso, para nós, é sem dúvida nenhuma, motivo e razão maior de alimentar esse sentimento de admiração que temos com o donato pandeiro.